Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Relaxa, porque não é pra vocês que estão perguntando por quê Muita gente veio agradecendo porque estava estudando japonês E essas legendas aí seriam tipo uma boa pra esse pessoal estar estudando japonês Mas a ideia inicial não foi pra esse pessoal Foi porque eu quero atrair mais o público japonês pro canal A minha responsável na networking, na fullscreen Ela é japonesa e ela meio que deu essa ideia Pra eu legendar, pra começar a atrair público japonês E ela tá me ajudando nessa parte aí Inclusive nesse primeiro vídeo veio bastante comentário de japonês mesmo Falando que curtiu e que gostaria de acompanhar os vídeos a partir daí Porque tá legendado em japonês Além do que, eu coloquei os vídeos também no Niko Video Que é um site de vídeo japonês E também, esse vídeo, ele apareceu em dois sites japonês Um que é o Hirohiro.com E o outro, eu não sei o nome Que a pessoa japonesa, ela comentou Que veio desse site aí, só que eu não lembro Mas, é isso Foi tipo, uma grande surpresa Ver que japoneses chegaram do nada e curtiram o vídeo Então, isso meio que me estimulou a estar legendando os vídeos a partir daí No Niko Video também, ele ficou em 62º, alguma coisa assim, no ranking diário Ele ficou oscilando por lá, durante uns dois, três dias, mais ou menos Então, teve um bom feedback dos japoneses Sem falar que tem bastante estrangeiro, bastante gringo que faz vídeo Daqui do Japão, no qual eles legendam em japonês Então, eu tô tentando fazer isso aí atrair o público japonês pro canal Apenas por isso Então, talvez seja útil também Porque o pessoal que tá estudando japonês Acaba utilizando essas legendas pra estar estudando E, sem falar também que tipo Muitas das coisas que tá na legenda Eu não falo A legenda em japonês é meio que tipo uma brincadeira Tem coisas que eu realmente não tô falando Que eu coloco na legenda Então, só quem entende japonês vai poder ver essas brincadeiras Que eu coloco na legenda, tá? O pessoal da firma, desde que eu falei, né? Antes de você legendar Eles estavam assistindo E eles falaram que, mais ou menos Eles imaginavam o que estavam falando Aí, eu falei, né? Agora, tem legenda, né? Nossa, o pessoal adorou, hein, meu? E a maioria do pessoal lá da firma assiste Porque tem legenda É elogia, inclusive É bom isso, né? Ver que japonês curte Ver que os japoneses estão aceitando o vídeo É legal isso Sobre esse vídeo O que eu tenho pra falar da legenda é isso É por esse motivo que eu comecei a legendar os vídeos Não todos, né? Alguns eles estão sem legenda Porque acredito que não seja novidade pros japoneses Mas o que tem a ver com cultura Ou qualquer outra coisa assim Eu vou buscar legendar Uma coisa também que eles costumam me perguntar muito Muitas pessoas devem achar que eu trabalho na embaixada Ou no consulado Então, eles vêm perguntando Como eles fazem pra vir pro Japão Eu gostaria muito de saber responder Gostaria muito de poder responder Essas perguntas que vocês fazem Ah, eu sou Yonsei, como faço pra ir? Ah, eu como arranjo um serviço pra ir? Ah, eu vou fazer mangá, eu quero ir pro Japão Ah, eu vou me casar com tal pessoa Como eu faço pra ir pro Japão? Eu gostaria de responder Todo mundo Mas eu não tenho conhecimento sobre isso Serve pra todo mundo isso aí Que gostaria de vir pro Japão Se você tem interesse mesmo Dá uma ligada lá no consulado japonês Busca se informar Não espere que eu vá responder Alguma coisa Em relação a como conseguir visto Porque é uma coisa que depende muito De como é Como consiste a sua família O que você trabalha O quanto você tem de renda O quanto você tem na sua conta do banco Varia muito São vários tipos de visto É mais fácil e mais rápido Você, tipo, ligar no consulado japonês Da sua cidade ou mais próximo E passar todos os seus dados Falar o que você quer E daí você pega a informação certa Do que esperar algo de mim Da gente Que pode, assim, dar alguma informação errada E cagar tudo, sabe? Então acho que é bem mais rápido e certo Você fazer isso Tá? Fica a dica Não é que eu tô sendo, tipo, snob Estúpido Nem nada Pode até parecer, sabe? Mas não Acho melhor Você mesmo procurar com a pessoa certa E é isso Uma pergunta aqui Hum E terremoto Hum Aqui, ó É o Paulo Gomes Tá falando assim Tem duas perguntas Qual é o lugar com menos terremotos no Japão? Você conhece algum designer gráfico? Ou sabe qual é o mercado aí no Japão? Aqui no Japão não tem lugar com menos terremoto Tá? O país é pequeno em si E ele tá entre várias camadas É... Crostas, né? Que fala Sei lá como chama Mano, igual eu falei naquele vídeo das 50 coisas Por ano tem 1500 terremotos Tipo, se for fazer uma divisão certinha Dá 5 terremotos por dia Ou menos Não é que você, tipo Chega uma hora do dia Você já tá assim Não, é terremoto de 1 grau Desgrave que você não chega a sentir Mas tem todo dia Não tem essa de Um lugar tem menos terremoto do que outro Você não vai sair ileso O campo de designer gráfico Muitos me perguntam Como tá o campo de designer gráfico? Como tá o campo de games? Como tá o campo de medicina? Como tá o campo de determinada área? Eu não sei Você sabe? Não Não tem como a gente saber Porque é aquela coisa A informação não chega pra quem é estrangeiro E também Meio que a gente não tem interesse Por isso a gente nem corre atrás Mas se a pessoa correr atrás Ela com certeza acha alguma informação E com certeza tem serviço Já por ser estrangeiro Muitas vezes o pessoal já torce o nariz Torce o nariz, né? Então é bem difícil Mas é outra coisa que não tem como a gente responder Mesmo querendo, sabe? Não tem como responder Porque não é do nosso conhecimento Não sabe como tá Determinada área Em serviço Então, outro vídeo é o Arashama Lá, minha viagem pra Kyoto Eu tinha ido lá com minha amiga A gente foi pra um monte de lugar E eu só filmei Lá naquele Toroco Torocoresha Que é o trenzinho, né? Aquele lugar Ele tem aquela vista Que passa pelo rio E lá perto tem uma floresta de bambu Tipo, tem passeio de barco Naquele rio e tal É, aconselho, tá? Eu não cheguei a pegar aquele rio mesmo Mas eu dei um passeio de bote lá Sem falar que eu andei também pela floresta Mas eu não filmei Foi a floresta de bambu Ele é bem bonito Tem iluminação Eu devo ter colocado foto no meu Instagram Se você chegar aqui no Japão Vá pra Kyoto Vá pra esse lugar aí Que é da hora Inclusive, o Kyoto Foi a antiga capital do Japão, não foi? É, era a antiga capital Tanto é que, tipo Muitos não sabem Mas Tóquio A todos do Equipod Diretamente do Brasil Porque Na verdade vocês devem estar assistindo isso no Brasil Então foda-se Beijo virjão mais querido do Brasil Ziu É a Marcela Lajaldi do canal Esqueci o nome do canal Mas é esse aí que tá aparecendo, tá? Embarque imediato a chama Ela viaja pelo mundo todo, essa menina Fiquei com vergonha de não saber o nome do canal dela Meu Deus do céu Vamos continuar Então sobre o vídeo da minha viagem pra Kyoto Acho que tá bom Sobre o vídeo de desinteresse por sexo aqui no Japão Esse aí é... Eu não vou comentar muito Porque o que tinha pra ser comentado já foi feito o vídeo Que o vídeo foi deletado pela Globo E por causa disso eu não consigo colocar mais vídeo não listado Ou seja, não dá pra colocar vídeo extra escondido Eu queria poder fazer isso Mas não tem como Então o que que eu faço? Eu tô colocando esses vídeos na página do Facebook Lá do Akipode Então se você não curtiu a página Tem aí o link na descrição Você pode tá entrando lá e vendo os vídeos que eu pego Dos vídeos que eu tô gravando e editando já Tá Ok Desse... Dos vídeos de 50 coisas sobre o Japão É aquela coisa Eu falei Eu queria fazer algo diferente Tem a tag Eu queria saber o feedback de vocês Se vocês acham legal trazer tag aqui pro canal Meio que deixar um pouco esse assunto Japão em si De lado E Às vezes só De vez em nunca Quando tiver tag Focar mais na gente Em curiosidades da gente mesmo Com pessoas Não como Sei lá Alguém que fala do Japão Tá Mas Desse vídeo aqui Pra comentar Tinha o pessoal assustando Porque aqui no Japão só tem dois homicídios É... Com arma Por ano Isso é meio que verídico Porque raramente a gente vê na televisão Última vez que eu lembro de ter visto Foi lá aqui Em Nagakute Lembra? Que o policial morreu Levou um tiro O cara tava dentro da casa Não queria sair Aí o policial foi lá Tomou um tiro E morreu Mas esse foi o último Aconteceu vários anos atrás E também Sobre a escada rolante Que eu Não sei qual o número Da curiosidade CrisJapanTV Ele comentou Falando assim Que É... Essa escada rolante Depende da região Tem algumas províncias Que Você não pode ficar Do lado direito Que eles acham ruim Em outras províncias Você não pode ficar Do lado esquerdo Isso varia de acordo Com a província Então tá aqui Meio que acrescentando A informação pra vocês Graças ao CrisJapanTV Também Se você não conheceu O canal dele Tá aí também Entra aí Porque ele é um Cara que já tá Cipá há mais tempo Que o AkiPod mesmo No YouTube Falando sobre o Japão Então É isso aí Ok Vamos então Pra esse vídeo aí Do aquecedor Esse aqui Teve muita informação Que a gente deixou no ar Né E dá pra comentar agora O que que você viu aí No vídeo do aquecedor Aqui do Projeto 008 Kiro Como Como a queima de querosene Não é perigoso Deixar ligado Em lugar fechado Devido ao gás carbônico É uma dúvida Que eu tenho Pois aqui no Brasil Pessoas morrem Intoxicadas Devido ao aquecedor A gás Mal regulado Ou que tem Ventilação insuficiente No Rio de Janeiro Os prédios antigos O queimador Fica dentro do banheiro Sim Na própria Tampa Lá do querosene Tá escrito Que você tem que Tipo abrir a janela Cada uma ou duas horas Pra Meio que circular o ar Né Porque ele vai acumulando Mas Aqui em casa A gente não faz isso Porque tá frio Então Ninguém abre E tem um buraco Tem um buraco ali Buraco não Tem um buraco De exaustor Exaustor E sempre tá ventilando Aqui né E outra Pra evitar essas coisas Na hora de dormir A gente desliga O aquecedor De querosene E liga o elétrico Porque O de querosene Realmente Ele se Deixar o recinto Fechado Ele pode Formar gás Então Eles aconselham A abrir a janela Ou deixar Uma brechinha Aberta Sim É isso aí Ah tá O outro O Diego Fernando Aqui ele perguntou assim Tá Mas esse aquecedor Fornece calor Para a casa toda Ou é necessário Instalar um por cômodo Esse aqui Ele dá Para sala e cozinha Né Porque é pequeno aqui Mas não dá Para a casa inteira Tem uns trombolhos Gigantão assim Que ele tipo É duas vezes maior Que esse aí Esse dá Para a casa inteira Né Mas Esse aqui não Esse aqui Ele pode Mas tem que deixar No lugar Bem localizado Que dá Acesso Para todos os quartos Né O que mais O pessoal ficou Com muito medo Acho Né Por usar algo Que é inflamável Querosene Tipo Manusear querosene É É perigoso Né De verdade É perigoso Mesmo Mas Eu nunca pensei nisso Acho que porque Não tem retardado Que sai carregando Querosene Sei lá Por aí Não tem como explodir Isso Né Se você Seguir as instruções Acredito que não tem Nenhum louco Que vai ligar De forma diferente Ou Sei lá Tentar fazer uma De vez em quando De vez em quando Tem Pessoa se engana E coloca gasolina No lugar De quilosene Já teve casos Assim Que explodiu Porque esse daí Ele não funciona Funciona com gasolina Mas Em questão de minutos Ele explode E Chega até Pegar fogo Na casa Né Já aconteceu Inclusive Morreu gente Já Tá bom Sobre o aquecedor Não tem muito comentário É só isso mesmo Ambiente Tá Fechado Tá Tem um puta De um buracão Ali Do exaustor Que Querendo ou não Ele acaba Trocando de álcool Agora é o vídeo Da lavanderia O vídeo da lavanderia O que mais Tem ali De pergunta É Falando assim Oh Ninguém vai pegar as roupas Pega 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 Mas É raro Mas pega Mas pega É Acredito que Além de Dos tarados Pegar a roupa Do varal Eles pegam Da lavanderia Também Mas aí é um risco Que ele tá correndo Porque na lavanderia Tem câmera Tem muita câmera Lá dentro E Tanto é que Já pegaram Várias pessoas Roubando Inclusive Esse pessoal Tem coleção De calcinha Tinha um Que mostrou Na televisão O quarto Tava forrado Ele dormia em cima Da calcinha Tinha mais de 300 calcinhas Tudo Contativo Mas Não é algo Que você deva Se preocupar tanto Sabe Porque É roupa íntima Não é tão valor Né Então acho que Dá de ouro Então E o pessoal Que nem a gente Quando leva Pra lavar A gente Vê os minutos Mais ou menos Quanto tempo demora Se é 30 minutos 40 minutos E volta um pouco Antes A gente vai No supermercado Ou vai em algum lugar Um posto de gasolina Pra lavar o carro Aí volta Uns 5 minutos Antes E Espera A máquina Parar Aí A gente já Providencia Ou se vai Secar Ou se vai Trazer pra casa Ah é Outra pergunta Que teve lá Que eu até já respondi O cara tá falando Assim Ô Vocês não tem receio De lavar As suas roupas Em uma máquina Que já lavou A roupa de outra pessoa E pode estar suja Não Não A máquina Ele Assim que termina Termina de lavar Uma roupa Ele lá dentro Lavagem dentro É Hã? Ele faz uma lavagem dentro É não A máquina Fica limpinha Não tem Fica resíduo De sujeira É Aqui tem bastante furinho Tem bastante furinho Água escoa É E é Tá mexendo com sabão Né Então acho que ele limpa Eu espero que ele limpe É Porque Lá dentro Inclusive Parece um espelho Ah é Então O metal É Metal Fica brilhando Inclusive É A dúvida O que o pessoal mais tinha Era esse negócio De segurança Das roupas Corre um certo risco Tá Mas Não significa que Tipo A cada vez que você lava Você tem uma peça De roupa roubada Tá Não é isso Você pode deixar as roupas lá lavando E fazer suas coisas E voltar Que tá tranquilo Até porque Enquanto você coloca A máquina Acho que não tem como abrir Né Sobre esse vídeo Da lavanderia Acho que É isso Então Último vídeo A ser comentado Aqui Nesse Interagindo Né É Sobre O Japonês Responde Que na data de hoje Foi o último vídeo A ser O padre Esse vídeo aí Finalmente chegou ao fim Esse vídeo Que eu gravei com o meu professor Você nem sabe qual que é Né É Eu gravei ele em 2012 Dois anos e Cinco meses Seis meses E eu só terminei De colocar ele agora É Porque Pode ver Que o giro Tá totalmente diferente Sim Eu tô com o aparelho Eu tô Cabelo 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 mais decente Cabelo curto E eu andei vendo Lá Comparando o primeiro vídeo Com o último Primeiro vídeo O meu professor Tá mó animado No último Ele já tá mó Ai que saco É aquilo É um vídeo De quatro horas Demorou Dois anos e meio Pra responder Pra editar tudo Legenda tudo Provavelmente Vai ter Segunda temporada Ele falou que Tipo Sairia de boa No próximo vídeo Então Se eu fosse vocês Esperava mais Mais vídeos Com o meu professor Tá Vai ter Acho Eu vou conversar com ele Antes De eu ir pro Brasil Porque ainda não fui Assim como eu já disse Então É isso O vídeo acabou Finalmente Tem mais alguma coisa Pra comentar Sobre os vídeos passados Que começaram esse ano Não Então é isso Só pra dar um feedback Mesmo sobre Os vídeos Que teve até agora Na data de hoje 13 de fevereiro 13 de fevereiro Seu aniversário Meu aniversário Mas ok então Vamos finalizar o vídeo Porque tá com a bateria já Então Muito obrigado pra você Que acompanhou O vídeo até aqui E acompanhou os vídeos Desse ano do canal Que tá curtindo Essa nova fase Presença mais frenética Do meu pai aqui Você que tá gostando Das legendas em japonês Então É isso Você gosta Ajuda sempre Clicar no gostei Mostrar pros amiguinhos Mostrar pros amigos japonês Mostrar pra todo mundo Porque eu acredito Que o canal É pra família inteira Então É isso Até o próximo vídeo E Tchau Tchau